Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dupes. Eu já fiz dois vídeos destes no passado, um de dupes gerais, de fato, tudo, um pouco, e um de dupes só de batons. Para quem não sabe, dupes são cópias, ok? Ou produtos que fazem quase a mesma coisa de outros. Portanto, digamos que um dupe será uma cópia de um produto, tipo culto, mais caro, que fará mais ou menos a mesma coisa e muitas das vezes poderá ser o mais acessível ou mais barato. Hoje vamos falar sobre alguns dupes que eu descobri na minha coleção de maquilhagem e decidi mostrar-vos, não só para vos dar alternativas de preços mais simpáticos, como também para vos dar alternativas de coisas, se calhar, de mais fácil acesso. Não é o caso com todos, mas eu tentei, no geral, fazer aqui um género de dupe de algo mais caro ou algo muito famoso e, neste caso, dar-vos uma alternativa mais barata. Portanto, hoje vamos falar sobre dupes. O vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, antes de começar, atenção que isto são produtos que eu acho, ok, que fazem algo muito parecido a, ok? Nada é exatamente igual, ok? E não quer dizer que o próprio do produto mais barato, neste caso, seja, ou que o dupe seja feito de propósito para copiar o outro. Às vezes calha. Vamos começar, então, depois de dizer isto, com primers. E eu tenho aqui três primers que são, na minha opinião, em termos de o que fazem, dupes de um primer muito conceituado e mais caro, que é da Benefit. Este é o produto que eu acho que quase toda a gente aí desse lado já ouviu falar e que é super conhecido e super falado e super conceituado e é um produto mais caro. É um produto que eu adoro, ok? E eu uso sempre, ok? Sendo que eu tenho três produtos que são muito parecidos. Este aqui, em termos de textura, não tem nada a ver. No entanto, faz, deixa um aspecto muito semelhante ao Porefessional e tem uma embalagem muito parecida. Este é o da Maybelline, é o Baby Skin Instant Pore Eraser. E como o Porefessional diz também que é um Pore Eraser e diz que minimiza a aparência de flaws, portanto, coisas que não estão bem e deixa a pele mais smooth e mais even. O que eles prometem é exatamente o mesmo, o que eles fazem é muito, muito parecido, sendo que eu gosto mais da textura do Porefessional do que da Maybelline, o Baby Skin, que é mais aquela textura silicone transparente. No entanto, fica um acabamento muito parecido, ok? Tenho aqui mais outros dois, sendo que acho igualmente parecidos, ok? Este aqui da Elf é o Mineral Face Primer e mais uma vez acho muito semelhante. E neste caso, óbvio que todos eles fazem mais ou menos a mesma coisa, mas se formos pôr por categorias em termos de texturas, as texturas mais parecidas, tenho aqui quatro produtos, ok? Isto é para falar de três dupes do Porefessional. Se quisermos pôr por texturas muito parecidas, eu acho que o Porefessional e este da Catrice, que é o que foi descontinuado, têm uma textura muito, muito parecida. Se quisermos pôr estes dois, têm uma textura também muito parecida, ok? Tanto o da Elf como o da Maybelline têm aquela textura transparente, mais silicone transparente e este aqui é mais creme, ok? Creme esbranquiçado. No entanto, todos eles deixam o mesmo efeito na pele. Depois temos, na categoria de concealers, temos dois concealers muito parecidos. E estes aqui, eu suspeito que o mais barato foi feito muito a pensar em ser uma cópia do mais caro. O mais caro é um concealer muito famoso na internet, já há coisa de um ano e tal ou dois, que é o Tarte Shape Tape Correction Concealer, que é assim uma embalagem mais espessa, mais grossa do que a normal de concealer, a droga costuma ser mais fininha, e o próprio aplicador, e deem aspas aspas, estão a ver, é bem grande. Este, que é o da Makeup Revolution, o Conceal and Define, é a mesma coisa, ok? Mesma embalagem mais espessa, e depois o que dá mesmo a parecer que ele foi feito a pensar no Shape Tape, é o aplicador, que é exatamente igual, ok? E o próprio do concealer também é muito parecido. Eu acho que o Conceal and Define da Makeup Revolution é um bocadinho mais seco do que o Tarte Shape Tape, mas no geral eles são muito parecidos, ok? Em termos de corretores parecidos que eu tenho, estes são sem dúvida os mais parecidos, e sinceramente, a menos que seja uma coisa que a própria pessoa se sinta, portanto, que um é mais seco que o outro, eu acho que quase não se vê diferença. Ambos têm uma cobertura média a alta, construível, fixam-se muito bem, aguentam muito bem. Em seguida, quero falar de um pó, que foi um dos bronzers mais conceituados durante muitos anos, ok? Acho que ainda hoje em dia se fala bastante nele, não tanto como antigamente, mas antigamente ele era tipo a última loacha do pacote, e com toda a razão, porque é um bronzer fenomenal. No entanto, hoje em dia já há muitos bronzers parecidos, gente, que eu tenho aqui dois na minha coleção que eu encontrei, que são muito, muito semelhantes a este famoso Benefit Hoola Bronzer, que é um bronzer matte, assim, claro, nem muito claro nem muito escuro, nem muito quente nem muito frio, anda ali no meio, muito bom para fazer de bronzer ou de contour, dependendo obviamente do vosso tom de pele, mas é um bronzer muito versátil e não é muito escuro nem muito claro, está ali no meio. É muito bom por causa disso, porque eu acho que é um daqueles tons que apanha muitos espectros, óbvio que os mais claros e os mais escuros não apanha, mas ali os do meio apanha muito bem, e o subtom dele é muito bom. E eu encontrei, no entanto, dois bronzers muito parecidos em termos de cor e acabamento matte, em relação a este, obviamente, Benefit. Nenhum deles tem packaging parecido como nos outros que eu já tenho estado a falar, mas as cores são muito semelhantes. O primeiro é o da NYC, é o Smooth Skin Bronzing Face Powder, e este é no tom Sunny. Eu até vou pôr lado a lado, porque eles são tão parecidos, tão parecidos. Por acaso, assim, na cena, parece que o Hoola é mais acinzentado, mais amarelado acinzentado do que este, este é mais quente, mas digo-vos que na pele, aí eles assim, de repente, parecem super diferentes, mas olhem que eles na pele são exatamente iguais, juro-vos, mesmo muito parecidos. Os dois matte, os dois aquele tom meio, não muito quente nem muito frio, os dois muito fáceis de espalhar, eu acho super parecidos. E, não, assim de repente, eles são bem parecidos, desculpem lá, são muito parecidos, muito parecidos. E tem aqui outro que também é muito parecido, que é de um Contour Kit, Contour Palette, da Wet n' Wild, e este é a Mega Glow, e este é no tom do Che de Leche, eles têm vários tons, ok? Este é o mais claro, que é o do Che de Leche. E o bronzer, aqui também é muito parecido, estão a ver? Super parecido, completamente matte também, muito fácil de espalhar, bem pigmentadinho, mas não é nem muito quente nem muito frio, está ali no meio. É super parecido, super parecido. Mais uma vez, isto são coisas que, às vezes, na própria da palette, ou no próprio pen, na panela, ou o que lhe quiserem chamar, parecem um bocadinho diferentes, mas depois, em termos de como é que eles ficam na pele, são quase iguais. E digo-vos que estes três não se vê diferença, juro-vos, na pele não se vê diferença nenhuma, mas são todos muito parecidos. Ora, de seguida, temos aqui o eliminador que eu mais gosto, ever. Este é um eliminador que, infelizmente, o meu está todo partido, que é o de Becca, e é o Champagne Pop, que foi uma colaboração com a youtuber Jaclyn Hill. É o rose gold perfeito, o meu coitadinho já viajou tanto, já andou por todo lado, está assim. É o rose gold perfeito e a fórmula é maravilhosa. No entanto, eu encontrei algo muito parecido em termos de cor e o aspecto que deixa na pele. A fórmula não tem nada a ver. Este aqui é a mesma cor que fica na pele e a mesma cor mesmo em iluminador. No entanto, eu acho que esta fórmula é melhor. No entanto, é só um iluminador, ok? Não é tipo... nós não precisamos da melhor fórmula do mundo para ter um iluminador, certo? Este aqui, da Becca, pronto. Eu só digo que é melhor porque a fórmula, realmente, é muito, muito macia. E só se precisa de um bocadinho, que ele é extremamente pigmentado. E lá dá logo, tipo, um bocadinho no pincel, dá logo para os dois lados do rosto. Este aqui tem que se usar um bocadinho mais, que é um bocadinho mais rico. Quase parece um pouco cozido. Por acaso, não sei se é, mas é possível que seja. Quase parece um pouco cozido, que é um bocadinho mais difícil agarrar o pigmento ao pincel. Mas depois é exatamente igual. E exatamente igual. E o da Becca é, tipo, 30 e tal de euros, se não estou em erro. E o da Wet n' Wild, mais uma vez, custou tipo 2 euros e tal. Uma coisa assim, absurda. Atenção, que este da Wet n' Wild, eles têm vários tons. O que é Rose Gold, exatamente igual ao da Becca, é o Precious Petals. Eu até vou pô-los aqui lado a lado, para vocês verem o quão semelhantes eles são. São mesmo muito parecidos. Lá está. No da Wet n' Wild tem que se insistir um bocadinho mais. Seja com o dedo ou com o pincel tem que se insistir um bocadinho mais. E no da Becca é só passar um bocadinho que fica logo. Mas ambos têm a mesma cor. São exatamente iguais. Não sei se dá para ver, hein? Tenho um aqui e o outro aqui. Temos dois sprays fixadores que, embora completamente diferentes no preço, eu acho que eles fazem exatamente a mesma coisa. Temos, de um lado, o famoso Urban Decay On Lighter Makeup Setting Spray. Este é o Long Lasting Oil Free, Paraband Free Temperature Control Technology. É um spray fixador que, o que eu sinto é que apenas fixa. O All Nighter especificamente tem vários sprays diferentes do Urban Decay. Obviamente tem matificador, matificante, hidratante, o que vocês quiserem. No caso do All Nighter ele simplesmente fixa, não dá acabamento nenhum extra, não modifica absolutamente nada, simplesmente fixa a maquilhagem. E é ótimo a fixar a maquilhagem. E eu descobri um por metade do preço, ou menos, se calhar. Só tem um problema, é que está sempre esgotado, mas é... Ok, também muito mais pequeno. O All Nighter tem quantos mililitros? Por acaso não. 118 mililitros e este que eu descobri são 60 mililitros. No entanto, ambos fazem exatamente a mesma coisa. Este é o da Millennium Make It Last Setting Spray. E este diz que é 16 horas wear. Este por acaso não diz quantas horas. Ou diz? Não. 16 horas! Perfect. Ambos dizem 16 horas wear. E realmente os dois fazem exatamente a mesma coisa. Não digo que duram 16 horas, mas garanto-vos que se usarem algum destes setting sprays, a vossa maquilhagem vai durar séculos. E nenhum deles vos adiciona qualquer tipo de acabamento extra. Por exemplo, o Fixed Plays é um spray fixador maravilhoso, mas acrescenta-vos um aspecto mais luminoso, mais dewey, ok? Estes dois não fazem absolutamente nada, nem metificam, nem deixam mais luminoso. Simplesmente fixam. Exatamente como vocês deixaram a maquilhagem, é como eles vão fixar. E ambos fixam super bem. Este é o original, mais caro. Acho que este anda nos 30 horas e este anda nos 10, se não estou em erro ou 11. Pode comprar na Maki Beauty ou na Primor, só tem um problema, lá está como vos disse. Está sempre escutado, mas os dois fazem exatamente a mesma coisa, a sério. Exatamente a mesma coisa. Ora, de seguida tenho que falar aqui de dois produtos que são tão iguais que até faz confusão. Sabem? É que são mesmo tipo packaging igual, o produto faz a mesma coisa, as cores são muito parecidas, até o nome é muito parecido. Eu não sei se já falei disto, por acaso agora estou em dúvida. Se não falei disto no meu outro vídeo de dúbios, eu espero que não me esteja a repetir, porque isso é um bocado mau. Mas eu acho que não. Estamos a falar do Benefit Gimme Brow, que é um gel de sobrancelhas com algumas fibras e cor que não só penteia as sobrancelhas como fixa, adiciona fibras para espessar mais as sobrancelhas e adiciona cor. Este Aronefit anda nos 20 e tal, 30 euros, se não estou em erro. E temos um grupo exatamente igual na marca Essence, mas tipo igual, 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 que custa para aí 2 euros ou 3, é assim o meu caso de chino. Este é o Essence Make Me Brow. Gimme Brow, Make Me Brow. O packaging é igual, a escovinha é exatamente igual. Eu aqui só tenho um problema, é que eu tenho dois tons exatamente diferentes, completamente diferentes, digo, de cada um, mas eles são exatamente a mesma coisa. No caso do The Essence eu tenho o clarinho e no caso do da Benefit eu tenho o mais escuro. Sendo que agora a Benefit trocou o packaging, este ainda é o antigo e no antigo eles têm exatamente o mesmo packaging, como podem ver, exatamente igual. Agora a Benefit fez o Gimme Brow com o novo packaging todo prateado e não sei o quê, mas o produto continua a ser o mesmo e eles continuam a ser iguaizinhos, tanto que o Gimme Brow anda nos 20 e tal, 30 euros, acho eu, e o The Essence é tipo 2 euros ou 3 e são os dois iguaizinhos e os dois ótimos. E falando em sobrancelhas, quero falar de, continuando aqui no ramo da Benefit, a Benefit realmente é maravilhosa em sobrancelhas e tudo o que eles fazem depois serve bastante de inspiração para outras marcas copiarem. Benefit Precisely My Brow Pencil, neste caso por acaso esta ideia original do lápis de sobrancelhas muito fininho num lado e o escovilhão do outro, por acaso a ideia original, veio não da Benefit, mas da Anastasia Beverly Hills e foi o primeiro que eu tive deste género. Eu não tenho comprado a da Anastasia, simplesmente porque o da Benefit acaba por ser mais fácil para mim, mas são exatamente iguais. Portanto, se quisermos até fazer aqui uma comparação a 3, o original, assim, destes lápis icónicos, vá, já são icónicos de sobrancelhas, o original é o da Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Depois veio o da Benefit, que ainda assim consegue ser mais caro do que o da Anastasia, portanto não é bem um dupe. É um dupe porque é uma cópia, mas não é um dupe em termos de preço, porque o da Anastasia ainda nos 20€. Mas pronto, temos o da Anastasia, para quem for mais difícil de comprar. Temos o da Benefit, como dupe, vá. E depois ainda tenho aqui, na verdade, eu tinha mais outro dupe, que é o da Soap & Glory, que é uma marca que há no Reino Unido, que é o Soap & Glory, não sei das quantas eyebrow... Eu vou deixar na caixa de descrição, quando eu deixar os nomes dos produtos todos, a seguir ao da Anastasia e ao da Benefit, vou deixar o da Soap & Glory, que é um dupe perfeito para estes dois produtos. E mais recentemente descobri um também muito parecido da Colourpop, que é o Colourpop Brow Boss. E é a mesma coisa. Again. Se eu tivesse neste momento o da Anastasia e o da Soap & Glory, eu metia aqui quatro produtos exatamente iguais e todos com preços completamente distintos. O da Anastasia estando nos 20€, o da Benefit estando nos 30€, o da Colourpop estando nos 5 ou 6€ e o da Soap & Glory está para aí nos 10. Os quatro iguais, ok? Mesmo a ponta fininha, rotativo, tipo retrátil, os covilhões do outro lado exatamente iguais. É tudo a mesma coisa, ok? Ok, vamos passar para lábios. Tenho aqui um dupe quase perfeito, sendo que, mais uma vez me repito, nada é exatamente, exatamente igual. Mas temos aqui um dupe quase perfeito de um vermelho icónico da MAC há muitos anos, que é o Russian Red, que é este vermelho aqui que é um bocadinho mais frio. E eu recentemente descobri um dupe perfeito da Colourpop, que é literalmente metade do preço. E este é da coleção da Snow White e o vermelho é tipo a mesma coisa, a sério. É exatamente a mesma coisa. No tubo é a mesma coisa e nos lábios é exatamente a mesma coisa. E na mão também vou pôr o Russian Red ao lado do da Colourpop. E vocês vão ver que é tipo... É que eu nem consigo distinguir um do outro, honestly. Exatamente a mesma coisa e, ok, o da MAC é um bocadinho mais matte do que o da Colourpop, mas os dois têm aquele efeito bastante sem brilho. Os dois assim bem frios, ok? Deixam os dentes mais esbranquiçados, vermelhos mais profundos, com extremo pigmento, muito cremosos, muito, muito parecidos. Depois temos dois produtos que, se eu meter na minha mão, vocês vão dizer que são um bocado diferentes. No entanto, nos lábios eles são incrivelmente semelhantes. A sério, ok? Não são exatamente a mesma coisa, mais uma vez, mas são incrivelmente semelhantes nos lábios. Eu vou pôr na minha mão e vocês vão dizer que há alguma diferença, mas nos lábios eu acho que fica muito parecido. Estamos a falar do icónico Fenty Beauty Stunnel Lip Paint, o vermelho, o primeiro que saiu destes, que é o Uncensored. E eu acho que ele é muito parecido ao Cream Lipstain da marca Cephra, que é o 01, que é o vermelho clássico deles. Eles são mesmo tão parecidos, tão parecidos, e ambos liquid lipsticks, ambos checam matte, ambos longa duração. Este custa tipo 20€, este custa tipo 10€ ou 9€ e tal, dependendo dos sales que vocês apanharem na Cephra. As fórmulas são bastante diferentes neste caso, ok? O da Fenty é muito líquido, é quase água, e transfere um bocadinho, mas é mais confortável. E o da Cephra é mais um creme, ok? Mais um creme, mais espesso, digamos assim, e não transfere de todo. Fica mesmo seco, 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 mas depois não é tão confortável. No entanto, eu acho que a cor nos lábios fica tão parecida, e eu digo-vos isto porquê? Isto foi completamente acidental, e é como vos digo, vocês na mão vão dizer que eles são um bocado diferentes, que um é mais escuro que o outro, mas eu, houve um dia em que pus o Stunely Paint de manhã, e depois à tarde retoquei com o da Cephra, sem querer, porque eu tinha os dois na minha mala, e eu não ia me aperceber a diferença. Nos lábios eles ficaram praticamente iguais, ok? São mesmo muito parecidos, muito parecidos. Temos aqui os dois. Eu pus num sítio péssimo. Vocês vão me dizer, epá, um é mais claro que o outro. Na mão, porque eu nos lábios, pelo menos nos meus, isto depende bastante dos lábios das pessoas, obviamente, mas eu nos meus achei-os incrivelmente parecidos. O da Fenty é este, que na mão fica um bocadinho mais escuro, e o da Cephra é o que fica mais claro aqui na mão, mas digo-vos que nos lábios, pelo menos nos meus, eu achei-os tão parecidos, tão parecidos, tão parecidos, que eu pus um por cima do outro e não reparei diferença nenhuma. Simplesmente me apercebi que tinha posto outro, porque depois encontrei o da Fenty na mala, e pensei, ah, eu afino, eu pus o da Fenty hoje. Mas pensei, eles são tão parecidos. Encontrei aqui um dupe, um dupe quase igual. Achos mesmo muito, muito parecidos, muito parecidos. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil este vídeo de dupes de cópias, e se sabem de alguns dupes que eu não saiba, que eu não tenha falado já em alguns dos meus vídeos de dupes, digam-me abaixo nos comentários, é bom para eu saber também, e para toda a gente que está a ver este vídeo também, descobrir algumas coisas parecidas a um preço mais acessível. Se quiserem mais vídeos dupes, digam-me que eu tenho mais dupes, principalmente partons. E espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever para criar o canal, e até ao próximo vídeo.